Pensei que fosse mar e foi miragem Pensei que fosse estrela e foi só mais um balão Pensei que nunca mais fosse sofrer Mas a desilusão foi tanta e fez doer Mas tudo bem, não vou chorar Eu vou botar alguém melhor no seu lugar Eu quero ver minha princesa renascer Com gente séria e competente que trabalha pra valer Eu quero meu doutor Eu quero sim Fazer um novo dia assim vai ser melhor Eu quero esse sonho para mim Eu quero meu doutor Eu quero, quero sim Nascer um novo dia assim vai ser melhor Eu quero meu doutor também pra mim Eu quero meu doutor Eu quero sim Nascer um novo dia assim vai ser melhor Eu quero esse sonho para mim Eu quero meu doutor Ei, 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 eu quero, quero sim Nascer um novo dia assim vai ser melhor Eu quero o meu doutor também pra mim Eita, esse menino veio acabar com a brincadeira Ei, doutor Alan, é 25